O ambientalista Arami Fabrício fez uma pesquisa de campo, né, com o resgate histórico dos principais times antigos de futebol da cidade de Carpins. Conheça um pouco agora a história de cada um. Liberte tudo o que te prende, o que não compreende, o que te impede de voar. Te peça e siga em frente que atrás vem gente que o tempo não pode parar. Encontre o sentido da vida de cabeça erguida e queira sempre mais. E quando encontrarem bebê dessa fonte seus medos ficaram pra trás. Conquistar, nunca deixe de sonhar, desfrutar, tem amigos pra contar. Acredite na força que vende, você faz o mundo saber valer a pena. Acredite. 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 Acredite.